Esconde, esconde extremo valendo 100 mil reais O jogo vai funcionar basicamente assim Cada participante vai ter que pegar uma letrinha nesse copo E se esconder num lugar que comece com essa letra Os participantes são Edson, Patolino, e ae Tem também eu, claro, Tom, Pupsy, e Angelo Que é meio nojento E quem vai procurar a gente é quem tá gravando o vídeo, que é o Gabriel E ae, gente Então, sem mais delongas, vamos começar Mas antes, a gente queria que vocês deixassem o like E inscrevesse no canal Angelo, vai no banheiro, pelo amor de Deus Tá bom, tô indo E ativar esse sininho pra não perder nenhum vídeo É isso aí, então vamos logo sortear as letras Tá, primeiro eu vou pegar uma letra Peguei E eu tirei a letra A Agora eu vou pegar É, eu tirei a letra P de Patolino E eu, vamos ver qual letra eu vou tirar Au E eu fiquei com a letra C Eu vou ficar com a letra E de Ed E eu vou ficar com a letra Eu tirei a letra M de Marco Agora achou eu Vamos ver qual letra eu vou pegar E eu fiquei com a letra S de sapato Agora o Gabriel vai contar E a gente vai se esconder Um Dois Mano Eu tirei a letra A, mano Não sei onde eu posso me esconder Tem letra A de armário, né Será que serve aqui no armário desse quarto? Mano, será? Eu acho que é a minha melhor opção Eu acho que eu vou me esconder aqui mesmo Eu acho que eu vou me esconder Onde dá? Eu acho que eu vou nesse daqui que tá assim de cobertor Eu posso ficar debaixo deles Vou ficar bem aqui É, eu tirei a letra P de Pantufo E olha justamente o que que tem aqui Ai, eu não cabo Não caibo É, é, isso aí Eu posso ficar atrás da porta Perfeito Vou ficar nesse daqui que tem muito espaço, galera Cara, eu tirei a letra C Só que eu não sei onde eu fico Sim, 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 sim Tem carro Tem casa Eu já tô dentro de casa Só que eu acho que é meio roubado Porque quem tira a letra C pode se esconder em qualquer lugar, né Que tá em casa Ah, casa lá Casa do clubinho Essa aí Não, não, melhor não É muito óbvio Mano, olha o que que tem aqui Tem uma caixa bem aqui, meu filho Ai, que beleza Vou ficar aqui dentro Ah Au, tô preso Socorro É bom que não sai mais Já eu fiquei com a letra I E eu não sei onde eu me escondo É Tem É É Estante É isso Eu vou me esconder aqui, ó Dá pra me esconder aqui junto com os outros Ninguém vai me notar aqui atrás, né Do Ollie Né, na Ollie É isso aí Tô bem escondidinha Como tem muito bichinho ali Ninguém vai anotar Popsing Ou não Eu fiquei com a letra M de mochila Só que eu não sei onde eu me escondo Pera M de mochila Ah, já sei onde eu vou me esconder Tem uma mochila bem aqui atrás Eu posso ficar dentro dela É isso Só genial Aquela aqui Aê Sou genial Deixei uma gritinha pra respirar Eu fiquei com a letra S de sapato Só que eu não caio dentro de um sapato Sapato É Que mais começa com a letra S É Não sei Tem sala Só que não acho que vale cômodo Será que vale? Talvez S S Ih, eu não sei mais o que começa com S S S Choneca O choneca tá aqui dentro Aê, ele aqui Será que eu consigo me esconder dentro dele? Claro que não, né? É, eu acho que isso não deu muito certo, né? Ô choneca, me esconde aí, por favor Deu uma melhorada Noventa e seis Noventa e sete Noventa e oito Noventa e nove Cem Prontos ou não, lá vou eu Ui, cara, quase que eu quebrei o copo Bom, vou guardar o copo E Onde será Que eu vou encontrar alguém? Bom, tem letra C de copo Bom, mas acho que ninguém vai se esconder dentro do copo, né? Pera aí, deixa eu guardar ele aqui O Léo ficou com a letra A Ah, esse aqui é um armário Será que ele se escondeu aqui dentro? Não, aqui não Aqui também não E aqui também não É O Tom ficou com a letra M Ele pode ter se escondido dentro da máquina Não Tem uma máquina aqui que é de lavar louça É M também Só que não Não se escondeu Onde será? Que eu vou encontrar o Tom Onde será Que eu vou encontrar o Tom? Shhh, tem que fazer silêncio Ele tá aqui do lado Ah, mano Será que eu consigo achar ele por aqui? Ah, mano Tem nada com a letra M aqui Tem uma mochila ali Mochila Será que ele se escondeu aqui? Vamos ver Ah, achei ele Ah, não Achei que ia ficar muito bem ali Que droga Até desliguei a câmera aqui já Ah, não Gente, os 100 mil reais é da nota do Patolino São 10 mil patolinadas É isso aí Ah, já perdi Tá O Léo Pode ser que ele esteja aqui, ó Ah, de armário Será que ele tá aqui? Não, é que é muito pequeno pra ele Ele não tá aqui Ali em cima também não Tem uma pêlula O seu dia só que não é ele Será que ele tá aqui? É que tem muita tralha e uns casacos Será que ele tá aqui atrás dos casacos aqui? Não É, acho que ele não tá aqui Au Ué Uma caixa Acho que o Patolino tirou C C De caixa E o Patolino cabe ali dentro Vamos ver se ele tá aqui Ah, não, vai Qual foi? Será que ele tá aqui? Ah, sabia Ah, não, véi Que coisa Eu tava tão bem ali dentro, cara Por que ele foi lembrar logo de mim? Que droga Parou de gravar E o Patolino não vai ganhar 10 mil da nota dele Mano, onde será que eu vou achar o Léo, o Ângelo e o Edson? O Edson tirou P A Popsin tirou E O Léo tirou A E o Ângelo tirou S E agora, mano? Isso aqui é um armário Será que o Léo tá aqui? Vamos ver Quando o Gabriel falou aquilo A reação do Léo Ai, não, véi Qual foi? Vou ver aqui primeiro Será que ele tá aqui? Não, não tá aqui Onde será que ele tá, cara? Esse leão maluquinho Será que ele tá aqui? Ó, aqui dá, hein? Aqui é um lugar legal Porque aqui tem um monte de roupa Não Não, não tá aqui Caraca, mano Onde é que tá o Léo, cara? O Léo se escondeu muito bem, cara Será que ele tá nessa aqui? Essa daqui tá aberta Será que ele tá aqui? Vamos ver Será que ele tá por aqui? Será que ele tá por aqui? Ai, mano, me ferrei Deixa eu desligar aqui o flash Eu ouvi um gemido por aqui Será que o Léo tá aqui? Ou o Ângelo? Não, mas o Ângelo não pode porque... Achei o Léo! Ai, não Qual foi? Cara, cuida pra não quebrar a câmera, Léo Ah, perdi! Me ajuda que eu tô preso Ah, perdi! Nossa, mas tu se escondeu bem, cara Tô falando dos últimos Sério? Só tem a Popsi, o Ângelo e o Edson na tua frente Ah, bastante gente não foi achada ainda Já tem um tempo que o Gabriel tá procurando E só três foram achados Vamos ver um pouquinho do Edson, da Popsi E também do Ângelo Mano, eu ouvi uns barulhos do Gabriel por aqui Cara, eu espero que ele não me ache Gente, eu tô aqui Essa coisa é pintadinha aí Véi, eu acho que eu tô bem, cara Porque o Gabriel passou aqui algumas vezes E ele não me achou ainda Gente, não sei se vocês estão me ouvindo Eu tô aqui, ó Deixa eu achar que eu tô com a câmera nem aqui Ai, a câmera tá caindo Ai, vai cair Ai, meu Deus do céu O Gabriel deve estar por aqui, gente Fica parada, câmera Fica parada Aqui, ó, aqui, ó Essa coisa que eu acabei de apontar mexendo aqui Ó, esse aqui Mano, eu tô procurando tem um tempo já, cara Deixei isso aqui aberto Eu não esqueci de fechar É, Gabriel Tu vai demorar bastante pra achar o Jody, hein Ai, cara, onde é que eles estão, cara? Véi, o Edson tirou P Não, cara Será que o Edson tá atrás da porta? P de porta Não, ele também não tá aqui O Gabriel acertou em cheio Ele pode estar aqui Cara, quem vai se esconder no banheiro também, né? Tem gente que se esconde Mano, será que o Edson tá por aqui? Tem uma porta aqui Não, véi Ah, não, ah, não, ah, não Ih Ih Ah, véi Ah, achei o Edson Ah, não, véi Ai, qual foi? Agora é a final O Ângelo e a Posse estão bem escondidos Ah, véi Qual é? É um dos últimos O Edson foi o terceiro, na verdade Se o Gabriel fosse no clubinho O Ângelo tava ferrado Mano Tô procurando a moto Tem um pouco aqui já, cara Velho Onde é que eles estão? Tem uma mochila ali Mas o Tom tirou M Gaveta não Gaveta não Ai, mano Será que tem alguém aqui no clubinho? O Ângelo se ferrou Até liguei a luz aqui, cara Pra ajudar, mano Ô, gente Cês viram o Ângelo por aí? Eu não vi nada não Nem eu Nossa, véi Cadê o Ângelo, cara? O Gabriel chegou a ver a câmera do Ângelo Quer dizer Ele não viu A câmera só pegou Mas ele não viu Velho Cadê o Ângelo? Cadê o Ângelo? Cara, cadê eles, cara? Mano Final tava tensa Caraca Ele pegou a Posse Nossa, cara Onde será que eles estão? Cara, não é possível Eu já olhei Na casa inteira Não achei nenhum dos dois Cara, não é possível Pera aí Tem uma câmera aqui A Posse Automaticamente Ai, mano Ele tá vindo aqui Desliga Desliga Pronto Agora ele não vai me achar Mano Será que o Ângelo A Posse Achei A Posse Ai, não Poxa Eu até desliguei a antena Ai, parou de gravar Ah, a Posse A Posse perdeu Nossa, eu achei que a Posse Fosse ganhar Ângelo Cadê você? Gente, eu acho que o Gabriel Achou a última Era a Posse Ângelo Cadê você? É? Eu? Eu tô aqui É? Eu tô aqui Ele tá na casinha? Não, impossível Ai, você apaixonou Meu lado Tu me deu um susto Ué, mas isso é C de coberta C de soneca Não, S de soneca C de soneca C de soneca C de soneca Me esconde de soneca Caraca, mano É verdade Cara, acho que se tu for na gravação depois Eu acho que tu consegue ver Você me pegando Porque eu vi você aqui Caraca, mano O Ângelo ganhou É, ganhei Como prometido, Ângelo Tá aqui 10 mil fatos e nada O equivalente a 100 mil reais É, ganhei Não, gente Então esse foi o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Pra hoje eu deixar de ser bocó Vou tá quieto